No canal Nois em Foz, estamos no apartamento que vocês me perguntaram se tem apartamento de 4 quartos para estudantes de medicina A gente achou um apartamento muito interessante que ele tem praticamente 4 quartos Vai ser analisado aqui para ver se já tem água quente Aqui a cozinha, tem uma geladeirazinha aqui Aí tem essa parte daqui que é a lavanderia Uma máquina de lavar o tanque, tem uma área de lavanderia Aí temos um quarto pequeno aqui, todo fechado com grade Aí temos um outro quarto, porque esse apartamento é bem grande, são 4 quartos Aí temos aqui uma sala, aqui tem uma sala Aí temos aqui um quarto, estão vendo? Temos aqui esse quarto, está vendo? Temos um banheiro Um banheiro E temos um outro quarto com ar-condicionado Então na verdade, a gente tem aqui nesse apartamento A gente tem esse quarto Com essa varanda Aí temos um outro pequeno quarto aqui Dois quartos Um Temos essa varanda aqui Aqui ó Temos esse quarto com esse guarda-roupa Me acompanha Aí temos um banheiro nessa área aqui Ai, para ter a porta Um banheiro aqui E temos esse quarto, estão vendo? Já são um Dois Né? Três E temos aqui o outro quarto Que fica do outro lado, com a cozinha Então ó, sai R$ 1.700 As taxas de pagamento Já sabem Um aluguel adiantado Um garanto A taxa imobiliária Me chama via WhatsApp Que a gente vem fazer a visita com vocês Com maior tranquilidade Telefone de contato é DDD45 99828 7646 Quatro estudantes aqui Cada um com seu quarto Vai sair por menos de R$ 500 Vocês vieram estudar medicina Vocês não vieram aqui a turismo Então tem um vizinho com um bom espaço Tem um lugar para vocês montarem uma sala de estudo Porque tem uma sala ampla com banheiro Temos dois banheiros aqui Tem um lugar para lavar roupa Então vocês que estão vindo Se pega quatro estudantes Vai sair por menos de R$ 500 Agora é claro Também vem aquela família Que vem com pai Que vem mãe Que vem filho Que vem com criança Então uma família inteira Também fica muito bem instalada aqui Porque é um espaço muito amplo Então tem como montar um quarto Para o seu filho Um quarto de estudo Tem um quarto de vocês E tem espaço também Para estudar e trabalhar Então tá aí ó Para vocês Me chama via WhatsApp Quem se interessar Fica no sexto andar Fica na região do microcentro É só entrar em contato Que a gente localiza para vocês Que a gente organiza tudo Tchau